Bom, vamos voltar agora para a Europa. Começou na capital francesa, a Cial Paris 2022, maior feira de alimentos, bebidas e agronegócio da Europa. Neste ano, o Brasil está com 130 empresas presentes. Veja na reportagem de Renata Maron e Paulo Watanabe. A equipe do Terra Viva desembarcou na França, a segunda maior economia da Europa. Ao anoitecer, a Cidade Luz já nos recebe com todo esse encanto. Nós estamos na Torre Eiffel, em Paris, principal ponto turístico da cidade. Uma metrópole capital da moda, da cultura e da gastronomia também. E que durante cinco dias abre as portas para a Cial Paris, maior evento de alimentos, bebidas e agronegócio da Europa. E uma das maiores feiras do mundo. O evento bianual foi criado em 1964. É o ano da retomada da feira, porque a última edição ocorreu em 2018 e a Cial 2020 foi cancelada, por conta da pandemia. Portanto, a vitrine global da inovação para a indústria de alimentos de 2022 é muito aguardada. São mais de 7 mil expositores do mundo todo, reunidos no Parque de Exposición de Paris-Nord de Villepante. Tem produtores, atacadistas, distribuidores e compradores. Uma maratona no mundo dos negócios para alimentação e bebidas. Nesta edição do evento, o Brasil está presente com quase 130 empresas. 86 delas estão aqui, no pavilhão da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Café, mel, açaí, alimentos funcionais e processados estão entre os destaques apresentados pelo nosso país. E é só chegar e provar. Qualidade que impressionou a filipina Sabrina, pela textura e sabor, diz ela. A textura e o sabor, é muito bom e consistente. O açaí apresentado na feira vem de uma empresa goiana, que processa matéria-prima do Pará. A inauguração na Cial Paris já rendeu visitas de alguns distribuidores da Europa. Eles buscam o açaí que tenha realmente as propriedades do produto em si, né? Porque o açaí, ele é um produto antioxidante, ele é um produto que ele agrega saúde. É a oportunidade de internacionalizar o nosso agro. A expectativa é altíssima das empresas. Nós temos pequenas empresas, desde cooperativas, pequenos produtores, até grandes empresas que já exportam há um bom tempo e médias também. Então, é uma feira que você consegue não só conhecer o mercado, conhecer o comprador, quais são os requisitos, né? Que você tem que ajustar ou não no seu produto, fazer vendas diretas, mas também você consegue observar tendências internacionais. Ela é um pilar realmente para você observar como que você pode posicionar melhor o seu produto aqui fora e, consequentemente, você vai conseguir posicionar melhor o seu produto dentro do Brasil, porque você já vai estar adiantando tendências mundiais. Marcelo Vieira é engenheiro agrônomo e trader da Capeb, cooperativa agropecuária de Boa Esperança, no sul de Minas Gerais. Para a feira, trouxe aos visitantes um blend com os melhores cafés arábicas produzidos pelos cafeicultores da região. Para a gente, da Capeb, é uma oportunidade única estar participando de feiras internacionais, né? Que é uma realidade recente dentro da nossa cooperativa. Eu costumo dizer que a gente precisa de mudar a cara do café brasileiro, porque dentro do Brasil tem cafés excelentes, né? A gente precisa aprender a vender a nossa história e buscando cada vez mais, né? Agregar valor ao produto final do nosso produtor, que é produzido com tanto zelo, com tanto capricho, né? E muitas das vezes ele não tem esse reconhecimento. Então, a participação da Capeb hoje é fundamental para a gente estar desenvolvendo a agricultura dos nossos cooperados. Possibilidade também para mostrar ao mundo a nossa sustentabilidade no agro, com produtos que trazem a marca da rastreabilidade, selos e certificações internacionais. Aguardamos que, mais uma vez, o Brasil consiga participar de forma expressiva. Um país que é responsável por 10% da segurança alimentar do mundo, mais de um bilhão de pessoas tem a alimentação garantida pela produção brasileira. E um evento como esse, que é um grande ponto de encontro do mercado internacional, é fundamental para que todo o mercado conheça os produtos do Brasil, a qualidade, a competitividade e o nosso compromisso com as melhores práticas e a sustentabilidade. Em momentos como esse, em que os compradores têm acesso direto aos nossos empreendedores, eles têm condições de conhecer a verdade com relação aos processos sustentáveis e responsáveis da nossa produção. Tema que não ficou de fora da abertura do pavilhão Brasil, quando o embaixador do nosso país na França, Luiz Fernando Serra, destacou que o protecionismo europeu é o nosso maior desafio hoje. A Europa já foi 25% do nosso comércio global, hoje eu acho que é apenas a metade. Esse quadro tem que ser revertido, porque nós não podemos depender de um só comprador. E 33% das nossas exportações hoje são com a China. Temos que investir na rastreabilidade do produto. Nós temos que provar que o produto não vem de área desmatada. Todo mundo sabe que o nosso Código Florestal é rígido, foi assinado há 10 anos, há 10 anos foi aplaudido e hoje é criticado. Por quê? Acha que o Código mudou? O Código não mudou. O Código está aí garantindo que o Brasil seja o dono da maior reserva florestal do planeta. A reserva florestal continua aí. Eu acho que há muito discurso protecionista por trás dessa história de sustentabilidade. Nós produzimos 11 milhões e 500 mil toneladas de carne, maior produtor, maior exportador com 2 milhões e meio. E a floresta está aí de pé. E a floresta está aí de pé.